Zé Bento decidiu fazer negócio com o inimigo da família. Eu tô autorizado a vender um oitavo da safra, mas por enquanto. Depois a gente vai evoluindo. E não deve lá ser grande coisa, né? É até melhor que o cacau de parrinha. E Zé Augusto e João Pedro vão bater de frente com o pai. Tô vendendo as minhas terras pra João. E tenho certeza que ele vai fazer melhor proveito daquilo que qualquer um de nós. Pois cê não vai vender coisa nenhuma. O que tá acertado agora tá desacertado. Hoje. Renascer.